O vasto ecossistema da Amazônia corre o risco de virar uma savana árida nos próximos 50 anos, de acordo com a revista Nature Communications. O documento observa que as causas são as alterações climáticas e os danos ambientais, além do desmatamento da floresta amazônica, a poluição e a acidificação dos recifes. De acordo com a publicação, os recifes de corais também podem ser afetados. A pesquisa mostra que em 15 anos eles podem desaparecer. A ONU estima que um aumento de 1,5 grau na temperatura mundial em relação aos níveis pré-industriais devastaria 90% dos corais em águas raças, enquanto um aumento de 2% causaria uma destruição quase completa. Até agora, a temperatura já subiu mais de 1 grau. O ponto de não retorno para a Amazônia em termos de temperatura é menos dramático, mas cientistas estimam que a remoção de 35% da superfície poderia significar um declínio irreversível. Cerca de 20% da bacia amazônica foi destruída desde 1970, principalmente pela extração de madeira, produção de soja e pecuária. Os autores do estudo advertiram que a humanidade deve se preparar, porque as mudanças devem ocorrer mais cedo do que o previsto. Abertura do estudo dourado. Vamos lá.